E aí galera, beleza? Aqui tá falando do Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse semi-exclusivo nosso aqui da Inlight, né pessoal? Hoje eu vi que mais bastante youtuber recebeu também, né? Naquele primeiro vídeo eu fiquei bem empolgado E eu vi que bastante youtuber recebeu também, mesmo assim eu tô muito feliz de ter sido selecionado E eu queria já mostrar pra vocês algumas coisinhas aqui do jogo e eu vou começar mostrando Uma missão onde eu vou ter que salvar um sobrevivente que tá cercado, velho Zumbi saiu que nem louco ali, quebrando tudo, moleque Enfim, tem um sobrevivente cercado, eu tava no meio de uma missão aqui E aí eu fui chamado pra salvar um cara que está cercado por zumbis Ele é um dos runners, né? Que são esse pessoal que realmente se arrisca nas ruas aí E a gente vai tentar ir lá salvar ele, eu tô correndo pelo meio da rua Os zumbis por enquanto estão bem lentos e tá bem fácil de desviar deles Mas eu não vou abusar, né? Da sorte Eita, se liga a armadilha aqui que eu já posso preparar Se liga, ó Isso aqui vai ser legal pra caralho Caralho, é pior que ver um zumbi extra aqui Nossa, ver o zumbi pra cacete, mano Ah, eles são atraídos pelo choque, ó Tá, vai, dá pra correr por aqui, ó Ai, opa, errei Cacete Caralho, eu acabei de subir um ponto Ai, caralho, errei mais um chute Opa, por aqui, ó, tem uma brecha Ok, eu tô aqui, junto com alguns infectados Tá Tem dois infectados ali, eu vou ter que matar um por um Eu já tô com uma perna de mesa, então não adianta nada eu pegar outra Eu vou tentar pegar um por um, velho Nossa, vocês viram o raio ali? Nossa, nossa Ai, caralho Filha da puta, peraí Eu tô com esse também na baixa, deixa eu me preparar Picuda na cara Nossa, outra Beleza Não, não vai levantar não, filha da puta Boa, garoto, matamos Vamos lá Eu tô tentando ajudar o cara, velho Meio pra você deixar eu entrar, cacete Ai, filha da puta Beleza, liguei a energia Ah, tá, tá aqui Eu vou usar Nossa, os caras só tinham que fazer isso, que bostão Ah, garoto, agora eu liberei uma zona segura, que irada Agora eu preciso ir até alterado pra entrar em contato com ele Vocês já conseguiram escutar um pouquinho da dublagem, né, pessoal? Opa Eu não tô conseguindo chegar até alterado Eita, porra, se liga aquilo ali, velho A ordem ficou cabulosa agora Ai, cacete, eu não tô conseguindo subir na grade, velho Beleza, subi mais um andar Bora pro próximo Boa, garoto Mais um andarzinho Subi um Garoto, olha só essa paisagem, molecada Olha essa paisagem, jovens Beleza, pessoal E agora, então, eu tenho que armar mais uma armadilha Mas a gente vai finalizando por aqui esses vídeos Eu espero que vocês tenham gostado Se sim, não esqueçam de avaliar Deixando o seu joinha, o seu favorito E se inscrevendo no canal para muito mais conteúdo Mais uma vez, muito obrigado pelo apoio de vocês Eu estou muito feliz de estar trazendo Em, praticamente, em semi-primeira mão Os vídeos desse jogo sensacional Que eu estava muito curioso Que é o Dying Light Pessoal, então, muito obrigado de verdade Por ter assistido até aqui Um abraço do Patife Até a próxima E valeu